A osteonecrose femoral, também conhecida como necrose avascular do fêmur ou necrose de cabeça femoral, é uma condição na qual há a morte do osso devido a falta de suprimento sanguíneo adequado. A osteonecrose é uma patologia ortopédica que envolve a morte de uma parte dos ossos em determinadas regiões do corpo. É como se faltasse sangue, faltasse a circulação sanguínea naquela região do osso. E aquele osso fica enfraquecido e com o enfraquecimento do osso a gente tem algumas repercussões. Ela começa a perceber realmente que ela está com a osteonecrose quando ela começa a perceber dores, principalmente no caminhar, no subir e descer uma escada, no descer uma rampa. São dores que ela não tinha, ela não apresentou nenhum trauma, nenhuma queda e começou a apresentar essas dores. De acordo com o médico ortopedista Dr. Fernando Jerônimo Jorge, as causas da osteonecrose femoral podem ser variadas. A osteonecrose foi descoberta há muito tempo atrás, quando a gente tinha os mergulhadores. Esses mergulhadores, pelo desbarismo, eles apresentavam a falta da circulação sanguínea. Essa circulação sanguínea era afetada, mas 20% dela é idiopática, isso significa que não tem uma causa aparente. Mas o uso excessivo de medicações à base de corticóide, cortisona, tabagismo, o alcoolismo, o uso de algumas drogas podem gerar também a osteonecrose. E a gente tem que entender também que existem outras patologias autoimunes, reumatológicas, que podem gerar também a osteonecrose. Existem vários tipos de tratamentos cirúrgicos. O tratamento que é mais realizado é a descompressão da área de necrose, no caso da cabeça do fêmur, é a descompressão da cabeça do fêmur, para que a gente consiga, de alguma forma, ter uma circulação sanguínea nova na cabeça do fêmur, tentando evitar uma fratura. Porque a sequência da osteonecrose é ter a fratura da cabeça do fêmur por um colapso. O osso fica muito fraco e a cabeça do fêmur, ela já cria uma fratura ali. A gente tem a possibilidade, após a cirurgia da descompressão, caso não dê certo, é realizar a prótese do quadril. Que a gente, em pacientes muito jovens, a gente tenta evitar por um período, pela questão de ter que fazer uma revisão depois, quando ele estiver mais velho, porque essa prótese, ela tem um prazo de validade. Hoje em dia, com a medicina regenerativa, a gente tem uma possibilidade de, associado à descompressão cirúrgica, realizar procedimentos da medicina regenerativa. Que seria, em vez da gente fazer um enxerto ósseo, que seria o osso mesmo, a gente pode usar um enxerto ósseo líquido, que é chamado de aspirado da medula óssea, e é feita uma infiltração intraarticular e também dentro da lesão, desse BNA, que é o nome que recebe, que é o aspirado da medula óssea. Ele é muito rico em fatores anti-inflamatórios, fatores de crescimento, assim como ele também tem um volume muito bom de células progenitoras mesenquimais. E isso pode conseguir fazer a ter uma reversão desse colapso da circulação sanguínea na cabeça do fêmur e evitar a prótese. O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento. O médico ortopedista destaca a importância de exames de imagem. O diagnóstico da osteonecrose, por ser uma patologia que envolve o acometimento dos ossos, ele é primordialmente com raio-x. Não é o exame padrão ouro. O exame padrão ouro hoje é a ressonância nuclear magnética do local que foi acometido. Dr. Fernando ressalta que observou um aumento significativo no número de casos de osteonecrose em seu consultório após o período de pandemia da Covid-19. Existem inúmeros trabalhos mostrando isso, que após a pandemia do Covid, houve uma incidência, um aumento do número de casos de osteonecrose, principalmente da cabeça do fêmur. Explica-se um pouquinho pelos fatores, pelos inúmeros fatores que a Covid traz, os fatores tromboembólicos, os fatores que impedem a circulação sanguínea correta na cabeça do fêmur. Isso é uma verdade, sim. Nós tivemos um aumento importante, acima de 30%, o aumento dos casos de osteonecrose depois da Covid. E além do diagnóstico precoce e do tratamento adequado, a prevenção desempenha um papel crucial na luta contra a osteonecrose femoral. Existe a possibilidade de a gente prevenir mantendo hábitos de vidas mais saudáveis, qualidade de vida, evitar automedicação, principalmente de medicações à base de cótico esteroide, de cortisona, de corticoide, evitar o tabagismo, evitar o alcoolismo, evitar o uso de drogas ilícitas, manter uma qualidade de vida. Então, vamos lá.